Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal do Youtube de Fora em Juiz de Fora Eu sou a Tati Marmon e estou em Novo Hamburgo Uma importante cidade da região metropolitana de Porto Alegre Ela é conhecida como a capital nacional do sapato E outras curiosidades sobre essa cidade você vai descobrir no vídeo de hoje Então aperta o cinto e bora pro vídeo Música Novo Hamburgo é uma cidade que fica na região metropolitana de Porto Alegre A 40 quilômetros da capital A região onde ela está é chamada de Vale dos Sinos O Vale dos Sinos tem esse nome por conta do Rio dos Sinos Que banha boa parte das terras dessa região Música O principal acesso rodoviário à cidade é feito pela BR-116 O aeroporto mais próximo é o de Porto Alegre E você também pode chegar de Porto Alegre a Novo Hamburgo de trem Você sai do mercado público de Porto Alegre E em 50 minutos você está em Novo Hamburgo Música Música Até o século XVI Novo Hamburgo era habitada pelos índios carijós E os primeiros imigrantes a povoarem essa região Foram os portugueses açorianos Isso no século XVIII Os imigrantes alemães chegaram por aqui em 1824 E se instalaram na zona rural do povoado Com o crescimento dessas terras A população começou a migrar para a parte urbana Para uma região que passou a ser chamada de Hamburgerberg Que era onde ficavam os imigrantes alemães Essa região é chamada hoje de Hamburgo Velho Que é o que você está conhecendo agora Hamburgo Velho é o centro histórico de Novo Hamburgo E a cidade começou de fato por aqui As casas são no estilo enxaimel Comum nas construções alemãs antigas São todas do século XIX Música Aqui no Hamburgo Velho Funciona a Fundação Ernesto Frederico Scheffel Um artista gaúcho O espaço reúne mais de 400 obras dele A entrada é gratuita Também fica em Hamburgo Velho O Museu Comunitário Casa Schmidt Presser Que recria e conserva um armazém típico Do período colonial alemão E pertencia ao imigrante alemão O nome da cidade, Novo Hamburgo É uma referência à cidade de Hamburgo Que fica na Alemanha Antes desse nome Novo Hamburgo era chamada de Costa da Serra Música Essa é a igreja evangélica Três Reis Magos Que fica aqui em Hamburgo Velho Música Música Até a década de 1920 Novo Hamburgo pertencia a São Leopoldo Ela conseguiu a sua emancipação Graças ao desenvolvimento econômico Que era baseado nas indústrias de calçados Isso fez com que Novo Hamburgo Ganhasse o título de Capital Nacional do Calçado Música Essa é a Praça do Imigrante A Praça Central de Novo Hamburgo Música Dentre as marcas de calçados com sede em Novo Hamburgo A gente pode citar a Beira Rio Responsáveis pelas marcas Moleca Visano Dentre outras A Beira Rio Nasceu em Igrejinha Cidade que a gente já te apresentou aqui no canal Essas indústrias atraíam ainda mais imigrantes pra cá E foi surgindo na cidade um setor chamado coureiro calçadista Esse setor é composto de curtumes, indústrias químicas, componentes pra calçados, componentes eletrônicos e metalúrgica O setor de plástico e o de metal mecânico também fazem parte da economia do município De modo geral, o setor industrial de Novo Hamburgo é bem diversificado hoje em dia E não depende mais tanto só das indústrias de calçados Música Música O comércio da cidade também é bem forte Ela tem o maior polo comercial do Vale dos Sinos E muita gente que mora aqui na região vem fazer compras em Novo Hamburgo A cidade tem hoje cerca de 250 mil habitantes E quem nasce em Novo Hamburgo é Novo Hamburguense Novo Hamburgo é vizinha de Araricá, Campo Bom, Gravataí, Taquara, Sapiranga, São Leopoldo E outras cidades que a gente já te apresentou aqui no canal Dois Irmãos, Ivoti e Estância Velha Música Essa é a Igreja da Ascensão A Igreja Luterana de Novo Hamburgo Olha como ela é linda Ela foi erguida na década de 50 E é um bem tombado de Novo Hamburgo Fica perto da Praça do Imigrante Música Agora nós vamos circular pela cidade Para você ter uma visão panorâmica de Novo Hamburgo Enquanto eu te conto mais curiosidades sobre ela Simbora! Música Novo Hamburgo é conhecida pelo seu incentivo ao esporte Ela já foi eleita a capital nacional do skate Por ter muitas construções de pista de skate E também por realizar campeonatos e incentivar atletas A cidade tem um clube de futebol de destaque O Esporte Clube Novo Hamburgo A propósito, aí vai uma curiosidade É de Novo Hamburgo o goleiro Alisson Que já defendeu a seleção brasileira muitas vezes Inclusive em Copas do Mundo Música Dentre outras personalidades nascidas em Novo Hamburgo A gente pode citar o ator e bailarino Jarbas Homem de Mello Marido da atriz Cláudia Raia Música A gente está conhecendo agora o iFashion Outlet Música 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 A Praça de Alimentação do Outlet Também é ótima Eu te recomendo vir numa manhã ou numa tarde Para você passar mesmo aquele turno completo aqui E conseguir visitar todas as lojas Lembrando que também tem algumas atrações e lojas para crianças Então você pode trazer o seu filho sem problemas Música 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 O turismo de compras de Novo Hamburgo é realmente muito forte Além das inúmeras lojas de calçados e do Outlet Acontecem várias feiras que também são ótimas para comprar sapatos Uma delas é a Feira Loucura por Sapatos Considerada a maior feira de varejo de calçados do país Ao mesmo tempo acontece o Festival de Cervejas Artesanais Outra especialidade local Música Novo Hamburgo integra o Vale Germânico Região marcada por várias cervejarias e outros produtos coloniais E também faz parte da Rota Romântica Caminho que interliga a região metropolitana de Porto Alegre A Serra Gaúcha Música Novo Hamburgo tem um bairro rural chamado Lomba Grande Super indicado para quem quer relaxar em meio à natureza e praticar esportes Em Lomba Grande acontece um evento bastante curioso na época do Dia das Bruxas O Halloween de Lomba Grande Ele mobiliza toda a região Um grupo se reúne, faz caminhada pelas ruas de Lomba Grande Vestindo fantasias, tem apresentações musicais E até cinema com a exibição de filmes de terror Música Você está gostando de conhecer Novo Hamburgo com a gente? Então eu te convido a curtir esse vídeo E a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Aproveita para ativar o sininho de notificações E ser avisado do lançamento de novos vídeos Toda semana tem vídeos novos Você também pode me acompanhar no Instagram Lá a gente também te mostra extras dos vídeos que a gente passa por aqui Então você tem mais informações e vê mais imagens sobre a cidade Além de acompanhar os bastidores das nossas trips Música Você está ficando com vontade de conhecer Novo Hamburgo? Se sim, comenta aqui embaixo E se você já conhece Novo Hamburgo Me conta aqui nos comentários quais são as suas impressões sobre a cidade Ou então escreva Eu amo Novo Hamburgo Música Considere também se tornar um membro do canal E fazer parte da nossa família Sendo membro você apoia o nosso trabalho Ajuda no combustível Vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo Como um agradecimento E a sua foto vai aparecer na página principal do canal Música Outras formas de apoiar o nosso trabalho É por meio do botão Valeu Ou por meio do Pix Que a gente sempre deixa aqui na descrição dos vídeos Música Música A temperatura média anual de Novo Hamburgo É de 19 graus Música Música Com relação à educação Há várias universidades em Novo Hamburgo Dentre as principais A gente pode citar a Universidade Fevale Ela é bastante reconhecida E tem um teatro muito legal E muito importante também O Teatro Fevale Música Para se hospedar em Novo Hamburgo A sugestão é o Swan Hotéis Você pode fazer reserva pelo link Que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo Ou então pelo aplicativo Prime Gourmet Com Prime Gourmet Na compra de uma diária no Swan Hotéis Você ganha outra Muito bom né? Dá para ficar mais tempo na cidade No Prime Gourmet é assim Comprou uma diária Ganhou outra Comprou um prato no restaurante Ganhou outro prato Comprou um ingresso Ganhou outro ingresso Fica um para você E um para o seu acompanhante É uma ótima forma de economizar E você consegue economizar ainda mais Se usar o cupom TATIMARMON Na hora de adquirir o Prime Gourmet Para saber mais É só baixar o aplicativo Prime Gourmet Na sua loja de aplicativos Eu também vou deixar mais informações Sobre o aplicativo Prime Gourmet Aqui na descrição do vídeo Lembrando que tem atrações de Novo Hamburgo Na edição de Gramado, Canela e Região E também nas edições de Porto Alegre e Região E na região do Vale dos Sinos Aproveita e já anota um restaurante ótimo de Novo Hamburgo Para você conhecer Que é o America Steakhouse Quem ama uma boa carne Vai se apaixonar pelo America Steakhouse Na compra de um prato Você ganha outro Na edição Vale dos Sinos Do Prime Gourmet Tem vários pratos do cardápio Várias sugestões deliciosas Para você usar o Prime E economizar E ainda comer nesse restaurante Delicioso Se você está gostando de conhecer Novo Hamburgo com a gente Eu também te recomendo assistir Os mais de 300 vídeos Que a gente tem aqui no canal Te apresentando lugares incríveis do Sul E Sudeste do Brasil Aqui no Sul a gente apresentou vários destinos da Serra Gaúcha E também outros lugares aqui da região metropolitana de Porto Alegre Então, bora maratonar Se você é muito apaixonado pela Serra Gaúcha E por Gramado Acompanha o nosso canal Gramado Roteiros e Rotas Onde a gente te apresenta em detalhes Cada uma dessas atrações Quero mandar um beijo enorme para todos os moradores de Novo Hamburgo E um beijo mais que especial para os membros do nosso canal A nossa família Patrícia Prates Ivan Moreira Márcia Martins Márcia Crivellari Aline Machado Paulo Olívio Sebastião Eduardo Guilherme Silva Gabriela Barbosa Giovanni Gesualdo Ligia Maria Santa Rosa Coelho Rosângela Oliveira Sérgio Guedes Alerte Silva Jaciara Fernandes Alencar Tavares Valdir Gomes Ibitmotos JF Jane Richard Jocélia Marques Luiz Humberto Rego Josué Grote Janise Flávio Francisco Célio Marques Ivan Francisco de Sales Osmar Milton Andrade Lopes Éder Farah Domingues Edson Garcês Martinha e Valentim Luiz Leite Guilherme Lemos Gama Advogados José Pedro Oliveira Cidio Bras Gomes Fulanito de Tal Guaraci Pachu Ademário Santana Tiago Henriques Fausto Mariana Macedo Edson Oney Vanderlei Gregório Jarva Silva de Queimados João Luiz Espada Bruno Emiliano Beatriz Simões Wilson Dornelis Rodrigo Pereira Lucielen Martins Rosângela de Pinho Anunciação José Vieira Alvacir Pereira Gilson Carmo João Batista Martins Carlos Alberto de Luca Zeneide Damasceno Tete Fernandes Patti Kovacs Coisas e Afins Fernando Sinimbu Gilberto Borges Regina Selly Cássia Freitas Alexandro Pereira Milk Truffle Nilson Jorge de Lima Marcos Peixoto Mauro Matos de São Lourenço e Sebastião Nery de Macedo Muito obrigada a todos vocês pelo apoio Obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo Aproveita para maratonar os outros vídeos que a gente tem aqui E eu te vejo onde? No próximo vídeo Música 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 Música